Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa de hoje do projeto Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo existente há mais de dois anos e que tem três eixos temáticos principais, cultura, trabalho e violência. O projeto conta hoje com mais de 800 organizações na sua rede. Para acessar os nossos materiais, basta entrar no site da Fundação Perseu Abramo. Essa série de programas é exibida quinzenalmente às terças-feiras, às 17 horas, e trata de temas relacionados à edição mensal da nossa revista Reconexão Periferias, que no mês de agosto tratou do tema Juventude, Cultura e da Luta dos Estudantes. As conversas ficam disponíveis no YouTube do PT, no Instagram do Reconexão. E o nosso programa hoje recebe a secretária nacional de Juventude do PT, Nádia Garcia, e Emerson Alcalde, um jovem que nasceu e vive na periferia de São Paulo, graduado em teatro. Ele é slammer e autor de livros, de vários livros. E também vice-campeão da Copa do Mundo de Slam de Paris de 2014. Boa tarde, Nádia, boa tarde, Emerson, tudo bem com vocês? Eu gostaria de iniciar aqui o nosso bate-papo pedindo para vocês mesmos se apresentarem dentro desses temas, né, que a gente vai conversar hoje, dentro do tema Juventude, Cultura e da Luta dos Estudantes, começando pela Nádia. Oi, Rose, tudo bom? Oi, gente que está nos assistindo e que vai nos assistir ainda. Oi, Emerson. Eu sou a Nádia Garcia, sou jornalista goiana e a primeira jovem mulher negra a ser secretária internacional da juventude do PT, também primeira LGBT a sentar nessa cadeira dentro do nosso partido. E, claro, uma jovem de periferia, filha de professores, neta de professores, que viu na educação e também na política uma forma de transformar o mundo para aquelas e aqueles que são iguais a mim. Pode falar, Emerson. Olá, tudo bem? Rose, Nádia, prazer estar aqui com vocês, é uma reconexão periferia. Sou Emerson Calde, eu sou da Zona Leste de São Paulo, cria do Cangaíba, hoje moro na Coab 1, Arthur Alvim, lá de Itaquera. Atuo na cultura desde a minha adolescência, através do hip-hop. E foi ali que eu conheci as políticas públicas, engajamento social, racial, dentro do hip-hop de periferia. E sou filho de pais operários, meu pai era sindicalista, no norte do país, que veio pra cá dar uma vida melhor. Então, também em casa tive um pouco dessa relação com as lutas sociais, né? E hoje, atualmente, eu atuo mais no Islã de poesias, né? Faço parte do coletivo Islã da Guilhermina, que há dez anos desenvolve um projeto de leitura, escrita, que tem um foco maior na juventude periférica daqui da cidade de São Paulo. Obrigada, Emerson. Eu vou começar, emendando aqui, né, que você tá falando sobre o Islã, pedindo pra você contar um pouco de como os Islãs têm influído na vida dos jovens como forma de expressão, e também se tem um grau de politização nessas, nesses eventos de Islã, e de que forma isso pode ajudar os jovens a superar os desafios que se tem hoje, né, pra juventude? Sim. É muito interessante que eu acabei de refletir sobre isso, né, escrevi um artigo que vai sair na revista desse mês sobre esse tema. É assim, o Islã, curioso dele, que as pessoas, né, vê hoje ele e já imagina ele politizado, né, tem todas essas questões, mas o Islã nasceu de um modo mais simples e gênero, mas ele nasceu com o propósito primeiro de democratizar a literatura, já é grande coisa, né, ela tá já numa elite, é, concentrada numa região muito específica das cidades, das metrópoles, uma classe social, um gênero, uma raça, né, a gente sabe tudo isso, então esse cara é o inventor, o Mark Smith, nos anos 80, de Chicago, ele criou pra democratizar, mas com o tempo, né, as comunidades negras e latinas começaram a se envolver no Islã e, consequentemente, começaram a trazer temas que são pertinentes às comunidades, né, que vivem, no caso, nos Estados Unidos, é o problema de ser um latino ali, de ser negro, de ser, de estar num lugar fora do seu lugar de nascimento, né, o que tudo isso implica, então o Islã passou a ser um lugar mais de quantitação política com a chegada dessas comunidades, e no Brasil também chegou com o propósito também de divulgar o Islã, né, divulgar a poesia, a literatura, mas aos poucos, né, isso foi em 2008, começou a ficar mais político, começou a chegar mais na periferia, né, chegando na Zona Leste, na Zona Sul de São Paulo, em contato com os outros movimentos sociais, o Islã foi se engajando, foi bem aos poucos, e aí o país também foi mudando muito, né, 2013, depois 2016, aí, em 2016, principalmente, o Islã deu uma virada radical na questão política, o público jovem começou a ser maioria dos Islãs, e as poesias passaram também a ser temas mais fortemente ligados à política, né, a esse golpe de Estado, né, a política de direita, massacrando as pessoas, então eu vejo muito pessoas muito jovenzinhas, de 13, 14 anos, muitas vezes, refletindo o país, né, refletindo a sua condição ali de um modo muito politizado, fico muito surpreso com isso, de ver essa molecada, e aí um vai influenciando o outro, né, que os Islãs, eles são essas práticas que ocorrem geralmente em roda, perto de alguma estação, de metrô, terminal de ônibus, então aglomera muitas pessoas que vêm do trabalho, que vêm da faculdade, da escola, e a maioria são jovens que declamam as suas poesias, e eu vejo que, quando eu estou ali, eu falo assim, olha, esse país tem jeito, né, dependendo dessa molecada tão engajada, né, as minas, o feminismo, a questão LGBT, racial, tudo ligado, né, tudo entrelaçado ali no tema da política, e eu vejo eles muito próximos a isso, debatendo o país de uma maneira muito séria e muito avançada, né, então a juventude do Islã, eu defino aí, tem o meu título do artigo, é Islã, uma poesia, uma juventude politizada, né, acredito sim que essa molecada que estava chegando, se envolvendo na política partidária também, vendo que é importante o voto, a representação de também se candidatarem, então estou vendo um movimento muito grande aí nos Islãs de ruas. Obrigada, Emerson, pela sua explicação até, né, porque eu acho que nem todo mundo sabe que é um Islã, foi muito interessante você contar a história, como surgiu, e como se desenvolve hoje, né, nas cidades de São Paulo, principalmente, tem vários, né, e eu queria aproveitar isso que você está falando, né, você falou sobre os avanços que aconteceram nessas pautas, né, LGBT a mais e nas pautas das mulheres, e nas pautas do movimento negro, e que, de certa forma, é um contrassenso com o que aconteceu na política institucional nos últimos anos, né, e foi um retrocesso tão grande, ao mesmo tempo, teve um desenvolvimento grande dessas pautas, eu queria falar para a Nádia, falar um pouco como que ela vê a juventude dentro desse contexto no Brasil hoje. Oi, Rose, você fala dentro do contexto do Islã ou da... Não, não, dentro do contexto do Brasil mesmo, que houve um retrocesso institucional muito grande, e ao mesmo tempo um avanço muito grande dessas pautas, que parece que elas não eram tão faladas, né, passaram a ser muito faladas, como sempre na pauta. Com certeza, as juventudes brasileiras avaliam o nosso último período histórico, né, se for contar os últimos seis anos desde o golpe, como um período de extrema tristeza e destruição do que eram nossas políticas públicas, do que eram nossas perspectivas, né. Nós conseguimos eleger o maior inimigo das juventudes da história para presidente, que desde seus discursos de candidato já deixava muito claro que via nas juventudes, não cidadãos de direito, não o futuro social e profissional do nosso país, mas mão de obra barata, custo para o país e principalmente baderneiros, né. Nós, enquanto jovens, nos autointitulamos revolucionários, acreditamos que é essa a ousadia da juventude que tem o poder de transformar conjunturas, de mudar totalmente os rumos de um país, mas nos últimos anos, com os dois últimos presidentes golpistas que nós tivemos, a juventude foi tratada como terrorista, foi tratada como baderneira, como um risco à paz e ao progresso do país. E com isso a gente teve uma grande perca de direitos na cultura, a gente perdeu na educação, com o teto dos gastos, nós perdemos com a reforma do ensino médio, nós perdemos com todas as reformas que foram aprovadas, com as PECs que foram aprovadas e tiraram de nós, juventude, o direito de poder ter um trabalho com carteira assinada, de poder ter um primeiro emprego que também nos traga direitos trabalhistas, nós perdemos quando nós falamos da saúde, porque os investimentos na saúde da juventude foram quase que tacados no lixo, com isso nós temos uma juventude hoje, pós-pandemia, onde a depressão toma conta de quase todos os jovens, onde a escola passou a ser local de visitação, porque com os pais sendo mandados embora do serviço, ou morrendo por Covid, esses jovens tiveram que evadir das escolas e universidades para ir trabalhar como entregadores de delivery. Nós temos uma juventude que não tem perspectiva de estudo, que não tem perspectiva de trabalho, que não tem perspectiva de felicidade. Hoje, mais de 60% dos jovens brasileiros pensam em sair do país, porque eles não veem aqui a possibilidade de um futuro. E as eleições desse ano são a nossa esperança para poder mudar isso. Então, o último período tem sido extremamente tenebroso e tem tirado de nós a vontade, inclusive, de construir mais, porque tudo que a gente constrói, acabam tirando, mas agora essa juventude quer dar a volta por cima, ela quer construir sua própria história, ser protagonista para o próximo período. E as pesquisas eleitorais, eu acho que essa pré-campanha já deixou isso muito claro, uma juventude que não quer ser mais telespectadora, que quer, de fato, dirigir os rumos do país, tem se posicionado muito a esse respeito. Obrigada, Nádia. Eu vou agora perguntar para o Emerson. Um dos pontos mais atingidos pela destruição provocada pelo atual governo foi justamente a cultura, que é a sua área que você atua. Você acha que uma valorização da cultura pode também significar uma inclusão social para a juventude do ponto de vista de renda, de trabalho? Como que você vê essa questão dentro do mundo do Islã, por exemplo, que eu acho que você conhece mais? Antes da pandemia, a gente tinha uma circulação muito grande de poetas vendendo os seus trabalhos. E, com a pandemia, eles ficaram sem renda. Ficaram quase dois anos, muita gente sem quase nenhuma renda. Foi desesperador. Então, corremos atrás de cita básica, de algum edital que pudesse contemplar isso. Então, está aí a necessidade das políticas públicas para a juventude, de cultura. E muita gente que frequenta o Islã, eles querem viver disso, eles querem ter essa profissão para a vida. Então, viver de cultura, não querem ter um outro trabalho, que a cultura seja a sua renda. E é necessário que tenha políticas públicas para isso. Está impossível concorrer a qualquer tipo de edital federal, porque diminuiu muito a verba e reduziu tudo. Então, esses poetas não acessam esses editais. Então, temos que facilitar isso, criar políticas públicas. Lógico, essas leis que vieram ajudaram muito, do Alde Blanc, muitos Islãs ganharam, repartiram entre os Islãs, atingiu muita gente. Então, é necessário que tenham mais. Ainda no município, a gente conseguiu algumas coisas. No estado, também um pouco, mas, em âmbito federal, nada, praticamente. Eu vejo que nos Islãs, as pessoas buscam uma renda através da sua arte, vendendo livros, zines, todos os produtos, a circulação se apresentando de Islã por outras cidades, outros estados. A gente organiza aqui, no Brasil, o Islã BR, que é o Islã, o Campeonato Brasileiro de Poesias Faladas, que tem em quase todo o estado brasileiro. E a gente fica desesperado em ver as situações do Nordeste, do Norte, que não conseguem sustentar o Islã. O Islãs acaba parando de existir, as poetas desistem de fazer poesia porque não estão mais aguentando. Tem que voltar um trabalho como o Islã a entregar, trabalhar com aplicativo de entregas e abandonando a sua arte, a sua reflexão sobre a vida. Então, na minha visão, a única coisa que poderia mudar esse panorama seria um novo governo onde a gente pudesse atingir nacionalmente. A gente precisa atuar junto, em conjunto com o país. Todo mundo a gente envia um poeta para o Mundial, na França, até então. Fui na França, agora vai começar a circular e a gente vê como é importante essa organização nacional, principalmente para esses outros estados que são desassistidos, que são menos recursos e lá os poetas estão sofrendo muito mais. Então, estamos na perspectiva de mudança, de luta, daqui, mudemos esse governo, a juventude, pelo menos a do Islã, ficar muito empenhada nisso, para poder mudar esse quadro para que a gente possa avançar e que as pessoas não percam essas pessoas para esses aplicativos que só sugam, e as pessoas vão morrendo nas entregas, ganhando um salário precário, sem nenhuma condição trabalhista, digna, e na cultura, pelo menos, é uma coisa que a gente ama fazer e consegue, com recursos, viver razoavelmente bem. Obrigada, Emerson. E, assim, aproveitando que você falou sobre isso, sobre as coisas que são esperadas pela juventude de um futuro governo, eu queria pedir para a Nádia falar, além desse ponto da cultura, o que a juventude espera ver num plano de governo para que possa ter mais perspectiva no Brasil? Considerando também que as juventudes são muito diversas, não é? Quando se fala de juventude, estamos falando de muitos grupos. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o que é necessário para oferecer uma perspectiva para os jovens não terem mais vontade de sair do Brasil, como você mesma mencionou. Rose, a gente tem uma frente com mais de 40 organizações de juventude que representam juventudes a nível nacional que está justamente debatendo isso. O que é que a gente quer desse novo Brasil que a gente quer construir? E, óbvio, existe uma lista enorme que eu poderia dizer aqui das coisas que as juventudes mais diversas desse país precisam agora. Mas a gente elencou algumas coisas prioritárias. A principal delas é que a gente consiga reestabelecer uma política de juventude no nosso país, ter uma Secretaria Nacional de Juventude novamente forte, ter um fundo destinado à juventude, ter um Conselho de Juventude que atue em parceria com o governo federal, porque as políticas públicas não vão ser construídas se elas não partirem da base, se elas não partirem das próprias juventudes para pensar as juventudes e para as juventudes. Então, nós precisamos ter órgãos, nós precisamos ter representatividade para isso, que de fato funcione, que de fato tenha fundo para que essas políticas públicas possam transformar a vida da juventude e assim a gente consiga colocar em prática. Mas, para além disso, a gente elenca como fundamental, essencial, prioritário, educação, segurança pública, saúde, a gente que coloca como prioritário uma gestão ambiental que nos garanta um futuro com um meio ambiente preservado, nós colocamos a necessidade da cultura, do esporte e do lazer como uma coisa prioritária e principalmente trabalho, emprego e renda. Todas essas coisas juntas conseguiriam, a priori, nesse primeiro momento, há pouco tempo, em pouco tempo assim, construir uma segurança para as juventudes brasileiras. Nós somos o país que mais mata juventude negra, nós somos um país onde as jovens mulheres não conseguem emprego, não conseguem estudo, nós somos um país onde a população jovem LGBT não consegue acesso à saúde, onde não há política nacional de saúde para a juventude, nós somos um país onde esporte, lazer, cultura é tido como direito de luxo, até fato de luxo, e não como direito constitucional, nós temos juventudes Brasil afora que se quiserem estudar tem que sair dos seus territórios, tem que partir para longe das suas famílias, nós sabemos muito bem que quando você investe num jovem, você não transforma só a vida daqueles jovens, transforma a vida de toda uma família, de toda uma comunidade, de todo um território, da nossa quebrada, do local que a gente ocupa, tudo aquilo se transforma. Então, não dá para transformar uma coisa e toda uma realidade investindo apenas numa coisa, então se a gente investe em segurança pública, esse jovem consegue ter dentro de si mais coragem para poder fazer uma universidade à noite, porque jovens mulheres não têm essa segurança, que quando vão voltar para casa correm muito risco e aí esse jovem para conseguir realizar esse sonho de ocupar uma universidade pública, agora que ele tem mais segurança para voltar à noite, ele vai querer uma educação onde ele possa com certeza ser educado não só a nível profissional, mas também a nível social, então vai ter que investir em educação, garantir que esse jovem consiga adentrar numa universidade pública ou consiga uma bolsa numa universidade privada, mas ele não passa só estudar, você tem que estudar e conseguir trabalhar, então política de primeiro emprego para a juventude, política de investimento na renda de uma juventude que consiga assim construir a sua vida no mercado de trabalho e aí quando você constrói sua vida no mercado de trabalho, você quer viajar, você quer investir em cultura, você quer investir em lazer, você quer ter uma vida saudável também para continuar percorrendo essa vida de trabalho e de lazer, então você também vai praticar um esporte e com isso você quer uma vida saudável, você precisa de saúde, você precisa conseguir chegar aos hospitais, você precisa conseguir chegar a esses tratamentos, tudo está interligado para você garantir a vida da sua juventude, então essas coisas são essenciais, para além disso a gente pode pontuar muita coisa, nós estamos pensando muitíssimo em como que a gente consegue organizar que as políticas públicas de juventude se tornem políticas de Estado para que quando chega Deus me livre aconteça de novo, Oxalá nos permita que não, mas que quando chegue aí um golpe, se chegar um golpe a gente não tenha de novo as políticas públicas para a juventude sendo destruídas como o primeiro projeto nos primeiros 100 dias de governo golpista como aconteceu com o governo Bolsonaro e o governo Temer porque são políticas de Estado, garantir política de Estado para a juventude é garantir prioritariamente que a juventude sempre vai ter por onde percorrer seu caminho para se tornar um cidadão para se tornar uma cidadã com educação com trabalho com renda com esporte com lazer com saúde com meio ambiente tudo isso é interligado então quando a gente consegue pensar todas essas coisas como prioritárias todas são prioritárias não dá para definir uma mais prioritária que a outra a gente garante que essa juventude alcançando um direito alcance outro alcance outro alcance outro e assim a gente permaneça não apenas vivo no Estado no ser mas vivo também no pulsante no conseguir viver no saber aproveitar essa vida e ter esse direito é muita coisa a fazer mesmo né Nádia e aproveitando aqui a deixa que você elencou tantas prioridades dos jovens eu queria a gente está agora num momento pré-eleição eu queria perguntar para o Emerson como você vê o papel da juventude nesse período pré-eleitoral para construir um projeto mesmo de vida futuro assim do Brasil o que você acha que a juventude pode fazer para construir esse projeto desde já digamos assim a juventude traz todas as questões que estão urgentes a nova visão de que algumas pessoas que já estão há algum tempo na política pode estar com uma perspectiva ali cristalizada você tem pessoas ali que estão vivendo não viveram a ela Lula por exemplo eram crianças e agora estão adolescentes que querem transformações reais palpáveis como isso eu acho que elas estão essa galera que eu tenho mais contato são mais jovens do que eu estão com pautas muito urgentes como a Nádia já colocou muito bem ali das questões não muda tanto o que ela disse é o que eu vejo também na galera mais participação que seja que venham deles eles querem não só ficar apoiando querem também participar junto que sejam ouvidas as pautas acredito que as questões de gênero de raça social estão bem evidentes isso vai esse novo governo nessa mudança vai ter que olhar isso com mais atenção do que olhou no passado que eles a juventude quer que está lá junto decidir junto tanto no plano de governo quanto na hora das ações é isso mas tudo é saúde é educação para poder fazer a cultura de um modo mais tranquilo a cultura acaba não sendo as primeiras pautas porém ela também é fundamental que constrói uma sociedade no pensamento toda a construção necessária para uma nação é a cultura mas para que isso ocorra as pessoas precisam comer precisam estar com saúde para poder produzir cultura então a juventude tem que estar à frente tem que ser ouvida seriamente nessas questões elas estão falando um exemplo de só um tem vários outros mas é nos islãs a gente um dia mostrou um vídeo para o Lula falou assim Lula escuta isso aqui ele gostou a gente tem que ouvir essa molecada as poesias elas falam sobre isso na verdade os poemas dos islãs é quase uma carta enviada a ex-políticos a quem está ali à frente as pautas estão ali então as pessoas que estão as lideranças tem que ouvir eles um dos exemplos é as poesias dos islãs e dali vai sair muitas coisas interessantes necessárias para o país Obrigada Emerson falando um pouco agora mais assim sobre a luta dos estudantes com a Nádia eu acho que do mesmo jeito que o Emerson disse que muita gente saiu do islã porque tinha que trabalhar como entregador para sobreviver muitas pessoas abandonam a escola ainda muitos jovens porque precisam fazer esses trabalhos de entrega que é o que tem atualmente que tem uma crise muito grande no mercado e eu acho que isso é uma coisa que vai desde o ensino médio me corrija se eu estiver errado mas eu acho que vai desde o ensino médio até a universidade na universidade também muita gente entra pelas cotas jovens periféricos que conseguiram pela política de cotas chegar à universidade e acabam não dando sequência o que você acha que poderia ajudar a contornar esse problema no Brasil Nádia? política de permanência não só assistência estudantil para a gente entrar mas também permanecer não só na universidade mas também na escola a gente teve desde o começo da pandemia mais de 400 mil jovens largando a escola no Brasil é o maior número de evasão escolar em décadas justamente porque esses jovens precisaram ajudar dentro de casa ou porque esses jovens não tinham como assistir as aulas de modo remoto nem todos os lares no Brasil tem computadores nem todos os lares no Brasil tem acesso à internet nem todos os lares no Brasil tem celular muito menos no meio de uma crise financeira como a que a gente passa nesse momento então esse jovem teve que fazer uma escolha ele teve que fazer a escolha de ou ficar em casa e estudar ou ir para a rua e tentar conseguir dinheiro para ajudar nas contas e conseguir alimentar a sua família tanto quanto seus pais ou esse jovem não tinha opção para além disso dentro das universidades não é inclusive porque uma universidade é pública que ela é totalmente gratuita você tem livro que você precisa comprar você precisa imprimir trabalhos você precisa enfim se locomover chegar até essa universidade você precisa comer então não é só passar no vestibular na universidade pública é preciso permanência é preciso políticas públicas para ajudar esse estudante a juventude que é de quebrada essas juventudes periféricas passar no vestibular nem sempre resolve o problema você tem que passar três horas no busão para você conseguir chegar na universidade você não tem o dinheiro porque com a alta do diesel os preços das passagens cada vez estão maiores quando você é uma jovem mulher como eu bem disse você não consegue voltar de dar a universidade para casa com segurança se você estudar à noite ou se você estuda muito cedo se é uma escola normalmente ela é só meio período e aí você tem que trabalhar no outro período para ajudar na sua casa e sobra apenas um período para você poder descansar fazer as atividades você está cansado você ainda é uma criança um adolescente então a gente tem que fazer política de permanência entender que o estudante ele não é só gasta ele é um investimento no futuro do país entender que quando você adentra a universidade você precisa muito mais do que um professor lá na frente dando aula você precisa ter toda uma rede de apoio para você poder exercer também o seu direito enquanto estudante então nós temos que pensar em política de assistência estudantil e permanência esse jovem que entra ele precisa ficar durante seu curso ele precisa formar e precisa conseguir emprego esse jovem que está no ensino médio ele tem que adentrar o ensino superior um ensino técnico ou ele tem que ter o direito de adentrar também no mercado de trabalho com direitos trabalhistas com oportunidade real isso a gente tem que pensar todo mundo junto ouvindo toda a sociedade até porque as realidades são muito diferentes a realidade que você pega para chegar à universidade em São Paulo não é a mesma realidade na cidade de Goiânia que é a minha cidade que não é a mesma realidade para a universidade no interior de um estado pequeno que não é a mesma realidade para a universidade no norte do país onde o povo amazônica precisa passar horas inclusive dentro de barcos para conseguir estudar a gente tem que pensar isso de modo geral e só constrói política de modo geral dessa forma ouvindo principalmente aqueles que precisam então não adianta a gente pensar que investir em educação é só aumentar a vaga de vestibular não adianta a gente pensar que investir em educação é só abrir uma universidade que não tenha restaurante universitário porque o estudante que está lá não vai conseguir se alimentar porque o estudante que está lá não vai conseguir chegar nessa universidade se a gente não tiver passe livre para estudantadas se a gente não tiver políticas que auxiliem nesse processo o estudante ele precisa também de políticas que consigam dar assistência para que ele termine a sua graduação que ele termine o ensino médio e nisso nós sempre fomos exemplo nós construímos políticas públicas que ajudaram centenas de milhares de pessoas a se formarem a maioria dessas pessoas eram jovens negros e negras era uma juventude LGBT que nunca tinha pisado na sala de aula eram pessoas transsexuais que nunca imaginaram conseguiriam encerrar o ensino médio e que tiveram as suas vidas completamente transformadas é uma juventude interiorana que nunca pensou que podia ir para a capital para estudar e ainda assim sem curso e conseguiu fazer isso com casas universitárias com toda a estrutura que a gente conseguia dar mas os tempos estão piores então é preciso pensar três vezes mais em como transformar tudo isso em como transformar a realidade desses estudantes e é nessa perspectiva que a gente pensa em educação que seja pública gratuita de qualidade universal mas que também entenda todas as características ímpares que essas juventudes e não juventudes inclusive que entram dentro do processo da educação brasileira precisam atravessar para a gente sair formado não é só entrar é estudar com qualidade sair formado com diploma na mão dentro do mercado de trabalho Obrigada Nádia falou muita coisa também agora e eu queria perguntar uma coisa para o Emerson dentro dessa ideia das lutas e projetos dos estudantes é possível aprender fazer islam e você acha que inserir esse tipo de aprendizado esse tipo de conteúdo nas escolas seria uma forma de estimular também os jovens a frequentar a aula queria que você falasse um pouco sobre isso se você conhece alguma experiência desse tipo e se você acha poderia ajudar sim totalmente nós o coletivo Islã da Guilhermina nós organizamos um projeto chamado Islã Interescolar SP é um projeto onde a gente chama os slumbers que são os poetas que frequentam os slams eles passam por um ciclo formativo e cada um fica responsável por um número X escola por exemplo em 10 20 escolas e aí cada um vai duas vezes numa escola ele vai uma vez faz uma oficina faz um encontro formativo estimula as pessoas a escreverem depois ele volta na mesma escola e faz um islã na escola então sim é possível aprender todo mundo pode fazer poesia todo mundo escreve escreveu um versinho e deixou guardado então o islã ele é somente um campeonato o que você faz é a poesia é uma poesia que qualquer pessoa ou realidade pode fazer então esse projeto já tem há 8 anos que a gente desenvolve cada vez maior mais gente se envolvendo e aí os temas que são tratados nos islãs das ruas acabam entrando nas escolas então como disse algumas pessoas muito jovens 12, 10 anos já começam a refletir sobre questões políticas sobre em tudo que está envolvido a sociedade eu fui ontem numa escola no interior em Barça Paulista aí eu dei uma palestra falei poesias senti ver eles a participarem aí uma menina ficou escrevendo aí terminou ela foi pra casa ela voltou e falou assim eu escrevi uma poesia porque eu vi você falando e ela fez uma poesia feminista falando sobre a sociedade como o machismo como a Nádia falou de voltar pra casa à noite sozinha e o perigo a violência o machismo o patriarcado falei nossa você escreveu isso porque você me ouviu nem falo dessas questões mas ela se sentiu estimulada de alguma maneira alguma revolta alguma questão que eu coloquei ali que ativou nela uma vontade de colocar no papel essas questões ela já era uma pessoa politizada pelo jeito tinha 11 anos e ela compreendo uma poesia enorme e aí leu à noite fiquei na escola aos três períodos manhã, tarde e noite ela voltou depois e leu para os outros alunos então esse projeto não só esse mas esse é o que nós desenvolvemos eu acompanho eu sou um poeta formador que a gente chama assim que é essa pessoa que vai até a escola e depois junta todo mundo no teatro enfim as escolas todas participam a gente ganhou o prêmio de abuti com esse projeto que na pandemia a gente conseguiu fazer mesmo com as dificuldades que as pessoas não tinham telefone não tem internet mas houve uma solidariedade muito grande com os professores dos amigos as crianças foram para a casa do professor foi para a escola que abriu foi para a casa de um amigo que tinha uma internet e conseguiu participar então é necessário fez um livro também chamado das ruas para as escolas das escolas para as ruas na capa aqui estão os alunos pode reparar que são bem jovenzinhos assim no fundamental dois e médio foi através também de uma política pública chamada o lei de fomento à periferia é um edital uma lei municipal criada pela periferia acho que é a única lei daqui do município de São Paulo que não foi criada por nenhum vereador quem escreveu foi o movimento cultural das periferias com a participação também dos slams ativamente e aí a câmara do vereador teve que aprovar e foi implementada na gestão Haddad aqui do Partido dos Trabalhadores todas as leis que nós temos aqui cultural foi implementada na lei nas gestões do PT em Gina Marta e Haddad foi onde a gente conseguiu avançar com várias políticas públicas e esse último que é o maior lei que nós temos aqui de exemplo no país todo que é o fomento à periferia eu tenho muito orgulho disso porque esse é um exemplo é uma grana bem grande que ela é dada chega até as pessoas através de uma pessoa civil e não uma ONG não é uma instituição para não ficar preso então quem ganha é um coletivo periférico tem que ser da periferia tem que ser um coletivo então isso a gente fez questão que fosse mantida então mesmo num governo hoje de direita na município de São Paulo ele não consegue derrubar essa lei a gente continua acessando isso então você vê a importância que tem as políticas públicas para virar política de Estado para que e é a hora quando entra um governo progressista de implementar aprovar para quando não tiver mais um poder que essas políticas continuem acessando temos duas leis aqui uma é o VAI valorizações das iniciativas culturais essa foi criada por um vereador do PT e foi uma grande revolução ela também começou o primeiro edital a chegar por pessoas física e não jurídica isso muda toda a relação é um grupo jovens esse VAI tem que ser jovem jovem e periférico para mim é um grande exemplo de políticas públicas esses dois editais que tem que ser difundido e complementado em outras cidades do Brasil todo então mostra que nas escolas está a mil por hora a gente atua em 200 escolas do Estado de São Paulo no interior litoral fazendo esse trabalho de incentivar a poesia é lógico que a gente não tem nenhum partido o projeto evidentemente mas ele é um projeto progressista que traz questões para a frente da mulher da questão racial tudo isso aí LGBTQIA+, respeito ao próximo e os alunos entendem rapidamente isso já colocam no papel e passam a questionar a escola a gestão escolar muitas vezes também é reacionária e os alunos ali dentro são uma resistência a isso e a gente tem visto isso nas escolas de quebrada um grande engajamento das pessoas a mais ou menos que ela tem um contato com hip hop com slam uma outra forma elas mudam e tentam mudar o seu ambiente escolar legal muito bacana mesmo esse projeto tudo isso que você falou são informações importantes também as pessoas saberem que podem acessar esses projetos existe esse recurso e eu agradeço aqui pela participação de vocês nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria pedir para vocês falarem coisas que vocês consideram importantes sobre esse tema sobre a luta dos jovens antes da gente se despedir aqui de quem nos assiste começando pela Nádia gente acho que é importante que nós pontuemos que a juventude pode vai e quer decidir o processo eleitoral desse ano então você que é um jovem que é uma jovem que está aí nos assistindo que quer construir o seu espaço não só na política mas também quer construir o seu espaço no futuro do país quer ajudar a construir o que vai ser o nosso plano o nosso programa o nosso projeto de país não pense duas vezes a política precisa de novas caras ela precisa ser reinventada ela precisa ser ocupada pelas juventudes brasileiras nós somos o futuro mas nós queremos construir o futuro a partir do presente então não se privem de construir esse processo sejamos todos protagonistas desse momento ninguém vai poder falar melhor das juventudes brasileiras o que nós queremos podemos e fazemos do que nós mesmos do que nós mesmas então que a gente saiba que nós seremos decisivos que é o nosso trabalho que é a nossa militância que é a nossa vontade que vai tirar o fascismo e o ódio do poder e vai trazer de volta e reconstruir a esperança que todos nós precisamos para seguir em frente então que a juventude ocupe seu lugar que é de destaque de protagonismo porque esse Brasil vai voltar a ser nosso nós vamos devolver o Brasil para as juventudes de uma vez por todas nós vamos colocar o jovem como detentor de direitos de uma vez por todas nós vamos colocar o jovem como prioridade não só do orçamento mas da política porque a política é nossa ela nos pertence nós vamos ocupar ela jovens, mulheres, negras, negras LGBT o povo pobre o povo humilde desse país vai ocupar a política de novo porque é assim que se constrói um país forte quando você ouve a base quando você ouve o povo e principalmente quando no poder estão aqueles que se parecem com a gente que tem a nossa cara a nossa voz é a nossa vez é agora muito obrigada pelo convite Rose muito obrigada a reconhecções periferias a juventude do PT está sempre à disposição para construir junto com vocês com a FPA esse Brasil que precisa tanto nos ouvir que a gente ouve tanto que a gente precisa conhecer cada vez mais então sempre de parabéns muito obrigada Nádia agradeço demais também sua participação aqui no nosso programa e é isso mesmo está na hora de construir uma nova foto da política com representantes de todas as pessoas não apenas de algumas como a gente tem até agora e aí eu queria então que você também falasse Emerson o que você quiser para se despedir aqui de quem nos acompanha hoje a Nádia já deu o recado o que ela falou é fundamental necessário o que eu digo para vocês o recado para a juventude escrevam escrevam poesias coloque no papel o que você sente as suas angústias a sua visão de mundo e participe de algum islã sarau na sua cidade tenho certeza que tem algum próximo a você se não tiver cria passa você na sua escola na sua associação na sua praça reúna pessoas porque também é uma forma da gente se organizar politicamente então obrigado pelo convite Reconexão Periferia tamo junto obrigado Rose a Nádia esse dia aqui esse bate-papo muito incrível gratidão tamo junto obrigada Emerson por ter aceitado o nosso convite foi ótima sua participação e o nosso programa fica por aqui agradeço a todos e todas que nos acompanharam até agora até a próxima Amém Tchau Amém Legenda por Sônia Ruberti